Fala meus maninhos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem vindos a mais uma edição dos melhores aplicativos da semana e essa aqui já é edição de número 143. Como sempre só apps incríveis aí para vocês, espero que gostem dessa seleção também. Então sem muita enrolação, links na descrição, dedo no like para ajudar o Mano e vamos juntos para o primeiro app. E eu já começo com os pedidos da galera. O primeiro pedido foi um app de rádio que seja bom e na minha opinião o Simple Rádio é um dos melhores. Assim que você abrir galera, ele já te mostra aqui todas as rádios aqui da sua cidade. Olha só que bacana, são várias e não tem muito mistério galera, basta abrir já vai aparecer todas as rádios aqui como vocês estão vendo e clicou, olha só, você já consegue ouvir tranquilamente aí a rádio da sua cidade ao vivo, muito legal, basta dar play, é muito bacana esse aplicativo. O Elito só serve para a cidade? Não galera, você consegue escutar rádio de qualquer lugar do mundo, basta você digitar aqui em cima a cidade que você quer né, o estado por exemplo. Eu coloquei aqui São Paulo só para dar exemplo e olha só galera, já aparece todas as rádios aqui de São Paulo e outras cidades próximas. É muito bacana esse aplicativo, se você colocar Nova York, por exemplo, qualquer lugar do mundo vai aparecer a frequência ali a rádio e basta clicar você já tá escutando. Esse app, como eu falei para vocês, é um dos melhores porque basta você clicar e não tem muito o que fazer galera, você já escuta a rádio rapidamente e também foi um pedido de vocês e aqui quem manda é você, beleza meu mano e minha maninha? Já o segundo pedido foi um aplicativo para ouvir músicas sem intervalos e para isso eu recomendo o Músicas Aurora galera, esse app é sensacional. Assim que você der as permissões ele abre dessa forma, olha só galera, aqui ele te mostra várias opções de músicas e aqui em cima, olha só, tem pesquisa na web, faixas, playlists, áudios e livros, podcasts, pastas, artistas, são muitas coisas aqui que ele te oferece, mas isso é o mais simples, com esse app você consegue baixar qualquer música aí do seu artista favorito ou sua música preferida, é claro, e guardar numa pasta direto no seu celular e ouvir quando quiser né galera, offline e também sem intervalos. Olha só, eu pesquisei aqui, basta clicar na música, ela já vai tocar aqui embaixo, como vocês podem ver, já está tocando, vamos voltar aqui, essa eu já baixei, então eu vou clicar em outra, ela vai tocar aqui, eu vou abrir, já começou a tocar e aqui em cima galera, tem uma setinha, olha só, basta clicar e ela já vai fazer o download para você, olha só, já está fazendo o download ali, bem bacana, bem rápido. Depois disso, vamos sair e ela já está aqui nos seus arquivos, então clicou aqui, vem em áudio, aqui já vai aparecer a música, olha só que bacana, as duas músicas que eu baixei. Se você não quer intervalo entre as músicas, basta você escolher a sua música, baixar e escutar sempre que quiser, sem nenhum problema. Beleza meu mano e minha maninha? Antes desse próximo app, é claro, deixa eu aproveitar para te convidar a se inscrever nesse canal, pois aqui toda semana são três vídeos com muita dica legal aí para você, tanto para iPhone quanto para Android. Como esse canal é de todos, se você tem alguma sugestão de aplicativo, comenta aqui embaixo ou corre lá no nosso Instagram que seu aplicativo pode aparecer na próxima edição. E na terceira posição, um app que te oferece várias ferramentas incríveis para suas fotos e vídeos. Ele se chama filtros infinitos e assim que você dar as permissões, ele pede para você escolher uma foto da sua galeria. É bem simples, basta escolher e olha só galera, aqui começa a brincadeira. Aqui em cima ele já te oferece algumas opções, mas aqui embaixo, por exemplo, tem a de profundidade. Olha só, se você clicar aqui, você consegue mexer na profundidade da sua foto, olha só que legal galera. Vamos para a moldura na segunda posição, olha só, aqui ele te oferece várias opções de moldura, olha só, você consegue mexer em tudo, é muita coisa bacana que ele te oferece aqui galera, sensacional esse aplicativo. Vamos agora para os stickers, olha só, aqui ele te oferece vários stickers, você consegue colocar, mexer, deixar onde você quiser, diminuir ou aumentar, você consegue fazer coisas incríveis aqui com suas fotos, textos, filtros, olha só, a quantidade de filtros que ele te oferece aqui são vários. Esse aplicativo é muito bacana, o nome já diz que é filtro infinito. E tem uma opção muito bacana aqui que é a de geometria galera, que eu gosto bastante, olha só, você pode escolher aqui a posição que você quer da sua foto, você consegue mexer para um lado, deixar ela mais em diagonal, isso aqui também é muito legal, esse app vale muito a pena, é sensacional. Vamos voltar aqui, eu vou escolher um vídeo para mostrar para vocês. Olha só, eu coloquei um vídeo aqui para mostrar para vocês, e aqui você consegue fazer tudo também com esse vídeo. Mexer na música, no volume, recortar, na velocidade do vídeo, tem a opção de stickers também, olha, você consegue aplicar textos, filtros como o do outro, ajustar, aqui ele te oferece várias ferramentas legais também, ajustes, olha só que bacana. Geometria também, você consegue mexer no seu vídeo, olha só que incrível galera, você consegue deixar com esse efeito o seu vídeo. É muito legal esse aplicativo, vale muito a pena, tenho certeza que você vai se divertir bastante e deixar suas fotos e seus vídeos mais incríveis, beleza meu mano e minha maninha? E na quarta posição tem mais pedido, dessa vez que eu pudesse trazer um Icon Pack 3D e também gratuito. Então eu resolvi trazer o 3D Aesthetic, assim que você der as permissões ele abre dessa forma, e eu não sei se você sabe, mas a maioria dos Icon Pack 3D galera, todos são pagos, mas eu encontrei esse aqui que é 3D e é gratuito aí para você. Para aplicar é bem simples, basta você clicar aqui na primeira opção, mas para isso a gente vai precisar do nosso quinto aplicativo, que é a Launcher 2024, você vai precisar baixá-la para poder ele funcionar. Então baixou, vamos voltar lá, agora basta clicar aqui na primeira opção, já baixou a Launcher né, ativado todas as opções, você clica em OK e ele já vai fazer o processo para você. Olha só, já aplicou aqui, bem bacana como vocês podem ver. Aqui ele pede para você defini-la como padrão, caso você queira, basta clicar, escolher ela né, Launcher 2024, e ela já vai se tornar como padrão, e todos os seus aplicativos vão ficar dessa forma aqui em 3D. Olha só que legal, muito bacana mesmo, e ele ainda te dá essa mesma configuração aqui do iPhone, isso aqui é muito bacana, do iOS né. E tudo aqui funciona perfeitamente, basta clicar, já abre instantaneamente o seu Instagram, isso aqui é muito bacana. Você também tem a opção de adicionar o widget, isso aqui é muito legal. Galera, esse app funciona muito bem, e foi um pedido né, e aqui como eu falei para vocês, vocês é quem mandam né, então não posso deixar de trazer os seus pedidos. Então, esse é um iCompack 3D gratuito para você. Beleza meu mano e minha maninha? E essa foi a seleção da semana, se você gostou, já cola o dedo aí no like para ajudar o mano, comenta aqui embaixo qual foi o app que você mais gostou, ou se você já conhecia algum desses aplicativos. Não se esqueça também, é claro, de se inscrever no nosso canal e ativar todas as notificações. E valeu e até a próxima edição. Tchau. Tchau.